E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Meu nome é Leonardo e este é o canal TopSC. E neste vídeo de hoje eu vou mostrar um aplicativo de edição de foto que funciona muito bem. Muitas pessoas hoje em dia tentam melhorar a foto de alguma forma porque às vezes acaba não gostando do fundo da foto ou às vezes tem uma espinha, uma manchinha ali que quer tirar, às vezes tem alguma expressãozinha no olho ali, às vezes o dente está um pouquinho amarelado e várias outras funções aí que a mulherada gosta de usar para melhorar bastante a foto, como dar um efeito de maquiagem e outras funcionalidades. Então eu achei um ótimo aplicativo e eu vou mostrar esse aplicativo para vocês agora. Ele é muito bom. Antes de eu começar esse vídeo, eu queria pedir para você se inscrever no canal e já deixar o seu like. Mas isso fica como sua preferência. Assim que você assistir esse vídeo e você quiser dar o like no final ou agora, é de tua livre escolha. Mas de início eu queria pedir para você se inscrever no canal para me dar uma força. Então vamos lá. Esse aplicativo que eu vou falar hoje é o Airbrush. Eu não sei se eu estou pronunciando ele da forma correta, mas eu creio que seja Airbrush mesmo. Então eu vou abrir o aplicativo aqui para mostrar para vocês. Você pode tirar uma foto na hora ou escolher uma de sua galeria. Eu vou escolher uma foto modelo aqui para mostrar para vocês. Como vocês podem ver nesta foto aqui, ela tem várias manchas no rosto. Tem acne, tem mancha de nascença, tem algumas sardas. E automaticamente, sem você fazer nenhuma edição, você pode estar usando esse modo mágico aqui, que eu estou riscando aqui no canto esquerdo, eu vou fazer essa função aqui, vou clicar nela e automaticamente ele vai fazer algumas melhorias automáticas. Aqui, e agora eu vou abrir a foto aqui para mostrar para vocês. Vocês lembram das manchas que tinha no rosto dela? Lembra? Vou mostrar aqui o antes e o depois. Automaticamente, sem precisar você modificar nada, você já pode usar o modo mágico e ele já vai tirar todas as sequelas do seu rosto e deixar você com o rosto perfeito. Eu vou mostrar outra função aqui, que é essa aqui. Deixa eu ver aqui. clarear os dentes. Vou mostrar essa aqui para mostrar para vocês. Vamos abrir aqui. Deixa eu dar um zoom aqui para mostrar para vocês. E eu vou clarear os dentes dela aqui. Vou passar aqui o dedo. Vocês estão vendo aí? Olha aqui. E ele automaticamente já clareou os dentes. Vamos ver aqui o antes e o depois. Antes e depois. Olha só. Perfeito, não é mesmo? Então, ele é muito bom. E ele tem outras funcionalidades também aqui dentro do aplicativo, né? Vamos ver aqui essa leve, né? Vou usar aqui em cima, para você ver como ele vai clarear. Não modificou muita coisa, né? Mas para outras fotos ele vai funcionar bastante. Como você pode aqui, tem para moldar o rosto, para tirar as manchas, para afirmar o rosto, para iluminar, dar uma iluminada no rosto, corretivo aqui, ó. Vamos usar esse corretivo nesta foto aqui, ó. Para mostrar para vocês. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Vamos ver aqui o corretivo, né? Deixa eu dar um zoom aqui. Vou passar o corretivo aqui, ó. Nessa mancha no olho dela, para ver. Ó. E você pode aumentar o tamanho que você quer usar, ó. Como você pode ver o antes e o depois, já melhora bastante. Vamos ver outra função aqui também, dentro desse aplicativo aqui também, que é bastante legal, né? Que é a maquiagem. Essa outra função aqui, ó. Que a mulherada vai gostar muito dessa função aqui, ó. Você pode escolher algum tipo de maquiagem, para aplicar no seu rosto. E automaticamente ele aplica essa maquiagem no teu rosto. Olha aqui, ó. A diferença, ó. Vou mostrar aqui o antes e o depois, ó. Antes e depois, com a maquiagem. Ele consegue moldar todo o seu rosto só com a maquiagem. Sem você precisar fazer a edição manual, ó. Antes e depois, ó. Olha que bacana. Ele é muito interessante, esse aplicativo. Foi o melhor que eu encontrei na Play Store, né? Talvez tenha outros. Galera, era isso que eu queria mostrar para vocês. Então, vai lá. Instala esse aplicativo na Play Store. Eu vou deixar o link na descrição, tá? Só para lembrar. Eu não estou fazendo propaganda. Eu não estou ganhando nada para fazer isso. Eu estou fazendo esse vídeo aqui para ajudar as pessoas. Porque eu sei que hoje em dia, todo mundo quer editar a sua foto. Para melhorar uma coisa ali e outra ali. Então, faz o seguinte. Vai lá. Instala esse aplicativo na Play Store. Testa ele. E depois, deixa um comentário aqui, né? Se você gostou ou não. Então, não esquece de curtir esse vídeo. Como eu disse lá no começo, lá. Se você não quisesse curtir no começo, né? Então, curte agora. Ou depois que você instalar e você ver que gostou também, você pode vir aqui e curtir esse vídeo. Por que eu peço para você curtir? Porque toda vez que eu posto um vídeo e alguém curte ou descurte esse vídeo, tanto faz. Se você gostou ou não. O YouTube entende que mais pessoas poderiam estar vendo esse vídeo pelas... Como que eu posso dizer? Essa forma das pessoas gostar ou não, né? Ele expande esse vídeo para que mais pessoas vejam esse vídeo. Então, queria pedir para vocês aí me dar uma força curtindo o vídeo, se inscrevendo no canal e compartilhando com seus amigos aí no WhatsApp, Facebook, para que eles também conheçam essa ferramenta maravilhosa que é esse aplicativo de edição de foto. Galera, um abraço e até a próxima! E até a próxima!